Saiu uma pesquisa da Quest que deixou todo mundo assustado porque falava lá que um quarto dos apoiadores de Bolsonaro iriam querer questionar o pleito em caso de derrota do presidente. E aí muita teoria da conspiração foi feita, falaram que o Bolsonaro vai melar, que o Bolsonaro vai dar golpe de novo, aquela história. Mas essas pessoas não conseguem entender, eu tô até fazendo igual o italiano, as pessoas não conseguem entender que o Bolsonaro tem medo de ser preso. Quanto tempo vai demorar pra elas entenderem isso? E quanto tempo vai demorar também pra entenderem que o Bolsonaro desistiu da corrida eleitoral? Ele continua formalmente na campanha, mas ele desistiu, ele abriu mão, ele não tem mais pretensão de ganhar. A única pretensão dele é continuar solto e ele mesmo falou isso. Então coloque nos comentários, isso já vai ajudar o canal, porque eu cometi um erro terrível ontem, subi dois vídeos ao mesmo tempo, prejudica demais o canal quando eu faço isso. Então coloque nos comentários o que você acha dessas pessoas, desses jornalistas. Eles só estão fazendo isso porque eles são obtusos ou porque eles querem vender jornal, que nem jornal nem mais vem. Então deixa nos comentários, isso ajuda muito o like e também envia um superchat clicando no botão de valeu. Mas o que aconteceu com essa pesquisa da Quest? A pesquisa mostrou que 4 em cada 10 apoiadores de Bolsonaro querem que ele questione o pleito em caso de derrota. E aí já começou o pessoal falando que ele tá se motivando, que ele vai ter apoio popular? Não vai, não vai, por favor, entendam isso, não vai, eu não consigo mais ser didático. A minha didática é limitada, a minha beleza que é ilimitada, mas a minha didática é limitada. Eu não sei mais como explicar pra essas pessoas que não há clima pra isso. Ah, mas um quarto dos eleitores apoiadores do Bolsonaro querem questionar. Um quarto, tudo bem que é um quarto, mas esse é o número que se você for pegar e avaliar, é o número de pessoas que acreditam em teorias da conspiração, que não acreditam na segurança do pleito, que acreditam que o BBB é manipulado. Sempre vai ter essas pessoas que são os adeptos das teorias conspiratórias. São aquelas pessoas que passam o dia inteiro assistindo o History Channel. Eu não sei se vocês já viram o History Channel, eles vão pegar o seguinte, olha, a Paulinha Guerreira aqui, ela foi confeccionada por pessoas, mas não há indícios que ela não foi confeccionada por ETs. Tudo eles criam teorias conspiratórias, então as pessoas são adeptas a esse tipo de submundo, esse tipo de, oh, estão escondendo a verdade. E não conseguem acreditar naquilo que as pessoas estão falando. O Bolsonaro, ele fala, eu tenho medo de ser preso. Ele falou, eu sinto que eu estou com a tornozeleira eletrônica. E elas acreditam que não. Então assim, eu fico questionando a capacidade dos jornalistas brasileiros com relação a isso. porque o Bolsonaro, ele também falou em um evento lá para produtores rurais, e agora ele está participando de eventos com produtores rurais direto. Aí estão falando, não, ele está incitando os produtores rurais a embarcarem no golpe que ele vai dar. Meu pai, o Bolsonaro, ele está usando as feiras do agronegócio que começam a acontecer agora, principalmente em períodos de entre safra, porque elas acontecem, tudo tem um período para acontecer. Agora nós começamos a entrar no período de entre safra, o inverno, coleta, algumas coisas vão acontecer assim. Então há uma maior quantidade de feiras do agronegócio. E o Bolsonaro vai até essas feiras por dois motivos. Primeiro, porque lá ele tem um palanque que ele pode discursar. E ele está junto com apoiadores. Então isso aí já é um fator primordial. E segundo, vocês sabem, o Bolsonaro, ele precisa mostrar que ele tem apoio popular. Então nessas feiras, ele vai, ele anda a cavalo, anda jumento, ele é abraçado pelo povo, as pessoas gritam mito, mito, mito. E isso é importante para ele filmar, ele quer filmar. Nós já falamos sobre isso, sobre a estratégia do Bolsonaro, de filmar, fazer lives nesses eventos. A Veja já reportou, está tudo reportado. Então quando ele chega nesses eventos, ele é abraçado, ele é ovacionado. E aí o que acontece? Sai, parece na imprensa, oh, ele tem muito apoio. É isso, por isso que ele vai, ele não está incitando o homem do campo, gente. Para, para, para. Não sejam ingênuos. E se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda no canal, é porque você também é ingênuo. Não seja como essas figuras da mídia. Se inscreva no canal. Ah, mas ele está falando de armar a população. Ele está falando de revolta contra o comunismo. Gente, ele está falando aquilo que os produtores rurais querem ouvir. Essas pessoas são pessoas da bancada armamentista também. Elas querem um porte de arma mais amplo. Então ele vai lá e mostra e fala aquilo que eles querem ouvir. Só isso. Eles querem ter posse de arma, eles querem... Então ele vai lá e fala, pessoal. Porque ele só fala. Ele não tem absolutamente mais nada para apresentar. Ah, mas ele está incitando essas pessoas. Não está. Não está. Como eu falei no meu vídeo, acho que ontem, ou acho que hoje, eu já estou meio perdido, que eu estou absolutamente cansado dessa bobagem toda de uma parcela da imprensa. Eu vou deixar o link aqui no card. Eu já falei. O Bolsonaro, ele já desistiu do pleito. Ele jogou a toalha. Ele sabe que ele vai perder. Então ele quer usar o pleito, pura e simplesmente, para poder criar a narrativa de que ele vai ser o perseguido político para evitar a prisão. Então o que ele faz? Já que ele não tem absolutamente nada para apresentar, porque eu desafio você a escrever aqui embaixo, nos comentários, um projeto aprovado pelo Bolsonaro. A reforma da Previdência não vale. Porque a reforma da Previdência, o que ele fez? Foi aprovado do Rodrigo Maia. Foi um projeto do Congresso. E o PIX que eles estão alardeando foi desenvolvido no governo Temer. Ah, o Auxílio Brasil. O que é o Auxílio Brasil? Não surtiu um voto a mais para ele. Então ele não tem nada para apresentar, pessoal. Nada, 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 nada. Zero. Bolsonaro tem zero projetos, zero feitos, zero realizações para serem apresentadas para o povo. A única coisa que ele tem é a boa e velha política do confronto. É a boa e velha política do enfrentamento institucional. E ele vai continuar fazendo isso, porque agrada o galo dele. Como você viu, um quarto dos apoiadores de Bolsonaro acreditam que ele pode, acreditam que ele deveria questionar o pleito. Ah, mas vai questionar. O Aécio fez isso. O Aécio fez em 2014. Qual que é o problema de questionar? Ah, faz parte. Faz parte. As pessoas parecem que estão com medo dos requisitos dentro da democracia. E o Bolsonaro, mais uma vez, falou eu vou agir na Petrobras dentro da lei, dentro da legalidade. Eu não sei porque as pessoas acham que o Bolsonaro vai agir fora da legalidade, sendo que até o momento, tudo o que ele fez foi dentro da legalidade. Até, até mesmo, o indulto que ele deu ao Daniel Suveira. Está previsto na Constituição. Tudo o que ele faz está previsto na Constituição. Ah, mas ele pode... Por como ele pode? Não vai mudar. Ele não muda o comportamento. Ele é um ser previsível. Ele não muda o comportamento. Não muda e não vai mudar. Até mesmo porque ele não possui apoio para mudar o comportamento dele, pessoal. Não possui. Ah, mas e os militares? Calma lá. Calma lá. Respira e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Porque eu sei que você está vendo o vídeo e ainda não é inscrito. Não se inscreve. Os militares é uma outra história. Vamos por partes. Existem dois tipos de militares. Dois. Existem os militares que estão junto com o Bolsonaro no governo. Esses militares, se o Bolsonaro quiser esbofetear a cara deles, fazer Gondenshauer, faz. Por quê? Porque alguns militares da reserva, entre eles, generais que estão ocupando cargos no governo, receberam um aumento, entre aspas, do Bolsonaro de 300 mil ao ano. Porque ele modificou a forma de atribuição dos vencimentos do funcionário público. Então ele colocou uma manobra que permite com que os militares, alguns deles, consigam receber acima do teto do funcionalismo público. Eu fiz um vídeo sobre isso. O link está aqui no card para que você possa entender melhor. É claro que esses vão ser humilhados pelo Bolsonaro. Mas não são todos os militares. E aí o que aconteceu? Nós tivemos, como vocês viram, a demissão do Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia. Pareceu só uma coisinha boba. Pareceu, só que tem uma outra questão aí. O Bento Albuquerque, ele era um comandante ali da divisão de submarinos da marinha. Era isso. Enquanto um comandante da divisão de submarinos da marinha, ele trazia recursos justamente para essa área. E nós temos lá um submarino sendo projetado para ser finalizado em 2029, que ele vai ter lá alguma função nuclear. Não vai ser um submarino nuclear, mas ele vai ter uma propulsão nuclear. É um negócio assim que pouco importa também. O que importa é que sem o Bento Albuquerque, esse projeto, ele corre o risco de ser cortado ou receber menos recursos. Então, o que acontece, e agora é importante, a saída do Bento Albuquerque, sendo preterido um militar pelo Centrão, mostra que os recursos para as forças armadas podem reduzir. Então, o Bolsonaro, ele criou uma casta dentro dos militares que, olha, vocês são beneficiados porque recebem acima do teto. Ótimo, me apoiem. Eles vão apoiar. Mas existem outros que não apoiam o Bolsonaro tanto assim, porque ele está cortando recursos e está tirando o prestígio das forças armadas. Porque o que ele fez? Ele poderia ter colocado um outro general, outro almirante, sei lá, como ministro de Minas e Energia. Não, ele preferiu entregar o cargo para o Centrão. E houve a negociação do Bento Albuquerque com o Ciro Nogueira e com outros ministros do Centrão para manter as verbas para a Marinha. E eles cortaram. Eles cortaram. Então, os militares não estão tão felizes assim com o Bolsonaro. Claro que aqueles que estão recebendo aumento estão, mas uma parte considerável não está. Então, não vai apoiar nenhum tipo de medida golpista por parte do presidente. Não vai. Por favor, entendam isso. Estou aqui mostrando por A mais B para vocês que o Bolsonaro tem medo de ser preso. Que o Bolsonaro faz essa retórica só porque ele já desistiu do pleito. Ele não tem nada para apresentar e ele morre de medo de ser preso. Porque todos... O Lula foi preso, o Temer foi preso, a Dilma sofreu impeachment, o Collor sofreu impeachment, o Fernando Henrique não conseguiu forjar sucessor. Então, ele teme que o destino dele no pós-presidência também seja um destino cruel. E a população que o apoia, os militares já falaram que se tiver revolta, essa é uma informação da Eliana Cantanhede, eles vão cercar, vão conter, vão prender, levar para o julgamento e caso sejam condenados, eles vão para a cadeia. Então, pessoal, vamos... Entendo de uma vez por todas, Bolsonaro teme ser preso. Ponto. E acabou. Essa é a questão. E ele já desistiu do pleito.